30% dos atletas que representam o Brasil nas Olimpíadas são militares. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. O número é quase três vezes maior que o enviado a Londres nas Olimpíadas de 2012. A nossa expectativa é de chegar ao dobro das medalhas de Londres. Chegarmos a dez medalhas. Já temos a primeira do sargento Felipe Ruh. Os atletas militares ingressam nas Forças Armadas por meio de editais públicos. Os critérios de seleção levam em conta o desempenho anterior na carreira. E além de receberem o salário da função, eles são acompanhados por nutricionistas, técnicos e fisioterapeutas. E segundo o ministro da Defesa, os investimentos no desenvolvimento dos atletas devem continuar depois das Olimpíadas. Nós já estamos olhando oito anos, ou seja, duas Olimpíadas à frente. E para que esse rendimento dos atletas, regressos do programa, possam continuar contribuindo para o desporto e para o desempenho do Brasil, é fundamental que esse programa continue. Fora das arenas, os militares auxiliam na segurança dos Jogos Olímpicos e vão auxiliar nas Paralimpíadas. Ao todo, 23 mil integrantes das Forças Armadas estão nas ruas do Rio de Janeiro. O nosso esquema de segurança dos dignatários, da abertura, dos jogos, se me permitem, com aqui e ali algum probleminha que você tem, dada a complexidade, mas eu diria que funcionou muitíssimo bem.